Nessa terça-feira, forças de segurança deflagraram uma grandiosa operação contra o tráfico de drogas aqui no litoral do Paraná. Veja todos os detalhes na reportagem a seguir. Ao todo foram 150 policiais focados em uma operação conjunta entre as polícias civil, militar, penal e científica. Trabalhando junto, compartilhando informações, essa operação tivemos um resultado muito satisfatório, com boas apreensões, grandes quantidades de crack, de maconha, valores em dinheiro. Então tivemos também a organização por parte do Ministério Público, através do GAECO aqui do litoral. Então todas as forças trabalhando integradas, trabalhando de mãos dadas para um resultado comum que é a segurança pública do litoral. A Polícia Militar disponibilizou diversas equipes para a operação desta terça-feira. Foram equipes da Rony, Choque e do Canil, que se espalharam para dar cumprimento aos mandados expedidos pela Justiça. Um trabalho de investigar aquilo que vem de algum tempo já sendo levantado. Temos o apoio incondicional de Secretaria de Segurança Pública, colocando à disposição da comunidade todo esse aparato das polícias que compõem a Secretaria de Segurança. E o objetivo principal é a unificação das forças para o bem da sociedade. E isso se provou pelos resultados pedidos aí nessa operação, foi desencadeado, começou hoje às 6 horas da manhã. Ao todo, a operação desta terça-feira visava cumprir 22 mandados de busca e apreensão. Todos eles foram cumpridos. Pessoas foram presas em quatro cidades aqui do litoral do estado. Paranaguá, Pontal do Paraná, Guaratuba e também Matinhos. Além de pessoas presas, entorpecentes foram apreendidos e também arma de fogo. Em Guaratuba, as equipes de segurança apreenderam 3,6 kg de maconha, 905 gramas de crack. Na cidade foram três pessoas presas e três celulares apreendidos, além de R$ 1.395. Já em Matinhos, houve a apreensão de 25 gramas de maconha, 12 gramas de crack, três pessoas foram presas e dez celulares apreendidos. Esses dispositivos serão periciados pela polícia científica e podem dar embasamento para novas operações. Nós participamos de forma como suporte nas operações, principalmente para a identificação de drogas, para dar uma celeridade na identificação e no processo. Mas todos os materiais que são apreendidos suspeitos, que precisam de uma prova técnica e com alvo, ele é encaminhado para a nossa sessão e dividido e, posteriormente, o resultado enviado à polícia civil. Já a polícia penal foi responsável em monitorar e rastrear possíveis alvos com tornozeleiras eletrônicas. Além disso, de encaminhar os presos a penitenciárias da região. As pessoas que, eventualmente, fazem uso de tornozeleiras eletrônicas, elas voltam a cometer crimes, voltam a se envolver contratos de drogas. Então, a gente faz esse monitoramento, junto com as outras forças policiais, para poder identificar local, onde estão e, eventualmente, facilitar a localização para que possam ser apreendidas. E, posteriormente, depois que essas pessoas foram presas, nós fazemos o processo de condução dessas pessoas para as unidades penais nossas. Segundo o coordenador do COP, a operação é resultado de denúncias anônimas, que chegaram recentemente às autoridades policiais. Incomodados com o tráfico de drogas, com a criminalidade, procuram as polícias, as forças de segurança, através dos canais de contato, e fazem a informação chegar, e essas informações são tratadas, investigadas, e resultam em ordens judiciais, em mandados de busca, que são executados aí nessas operações. Já tivemos várias aí desde o começo do verão, vocês vêm presenciando aqui o trabalho. E essa maneira que a gente faz, que a gente tem de trazer um verão mais seguro para toda a população, para a população que resida no litoral. Além de garantir a segurança nos dias posteriores à operação, as equipes acreditam que ações como as desta terça-feira fazem com que o litoral caminhe para a redução de crimes de tráfico de drogas, e, consequentemente, homicídios. Não tenho a menor dúvida que ações como essa vão contribuir para a redução no número de índices criminais aqui no litoral do Estado. Porque, afinal de contas, pessoas suspeitas de participação em atividades criminosas agora foram presas. Mas, acima de tudo, você tem uma desarticulação dessas organizações criminosas que atuam no litoral do Estado através também do medo deles serem presos. Através da inteligência de apreenderem armas, de apreenderem drogas, de apreenderem valores em espécie, e, assim, trazer um prejuízo financeiro para essas organizações. Então, eu não tenho a menor dúvida que, através dessas operações, a gente vai ter um litoral mais seguro. Agora, é claro que isso não é da noite para o dia. Esse é um trabalho, primeiro, contínuo, ou seja, vai ter que acontecer mais e mais vezes, e, segundo, de longo prazo. A gente não vai ver resultado amanhã, depois de amanhã. A gente vai, sim, num primeiro momento perceber uma redução, mas, se esse trabalho for continuado, a gente vai ver essa redução sempre. Então, parabéns às forças de segurança pela atuação nessa operação. Eu tenho certeza que outras operações já estão sendo planejadas e a criminalidade não terá vez aqui no litoral do Estado. E, é claro, a gente espera que mais operações como essa aconteçam, sempre prendendo pessoas suspeitas e dentro de toda a legalidade, como foi o caso de ontem.